Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Rusty O que você está fazendo na fogueira olhando pra ela aí, Jean? Nada, não estou fazendo nada Não estou fazendo nada não Não fiz nada não, Cris O gabundo sequestrou todas as carnes que tinha aqui Sim, eu vou te dar um pouco Tomei cinco Eu fico com seis pra mim Assaltantes de carne, olha só Bom, galera, então estamos aqui Mais um dia Nosso Rusty Radicale aqui É o terceiro dia, é o terceiro dia hoje? Terceiro dia Ok, é o terceiro dia E é o seguinte A gente leu ali bastante o que vocês deixaram aí nos comentários Muita gente deixou sugestões e tal Teve algumas ideias bem legais que a gente pode aplicar aí Em outras séries e tal Mas como a gente falou A gente não quer deixar o negócio impossível De entrar É pra entrar, não é pra ter casa forever segura Entendeu? Tipo, é pra galera se divertir mesmo Vem aqui, mata nós Nós tenta matar Nós morre É, entendeu? É pra fazer uma bagunça mesmo É pra vocês virem entrar e fazer o que vocês quiserem, cara Tipo, né? Respeitando lá as regras, tudo direitinho Não tem problema nenhum, não Então não vamos fazer um negócio absurdo, né? A graça tá em... A gente vai que morrer mesmo, né? E é pra se divertir Então não se preocupem Eu vou botar aqui umas paredes aqui Que eu já dei umas instruções aqui De como ele quer Estou fazendo mais paredes aqui Então eu já vou adiantando aqui Espero que eu não erre aqui Ok Aqui Ah, inclusive isso que a gente tá fazendo aqui Foi uma sugestão lá Que deixaram pra gente É uma dica Pra gente fazer aqui as portas, né? Em vez de deixar aqui e tal Só impedir pro cara subir A gente deu a dica pra gente fechar Que é pra pessoa gastar mais C4, né? Então é realmente Então se a gente puder dificultar um pouquinho também Não vamos dificultar o máximo, né? Mas vamos deixar um pouquinho mais difícil, né? Pra não virar também Pô, o primeiro cara que entrar já consegue No servidor já consegue chegar aqui Roubar tudo Roubar tudo Entrar, invadir Tocar o terror, né? Seria interessante que pelo menos Todas as pessoas que entrarem aí no primeiro dia Conseguissem ver a casa inteira Chegasse aqui, né? E aí vai se enganar Assim, eu tô tentando imaginar a cena A gente vai divulgar lá no vídeo O vídeo sai meio dia Então o pessoal vai assistir lá E vai ver o... Agora eu não sei se a gente divulga o... O... O IP No vídeo Ou se a gente divulga ele lá no Facebook Aí depois a gente vai ver Quando chegar pro quarto, quinto dia Aí a gente decide isso, né? Tipo, pra... Pro pessoal poder ver lá É, eu acho que... É, não sei Vamos ver o que a gente vai fazer Mas aí a gente vai divulgar E aí o pessoal vai Vamos supor que sai ao meio dia Aí, sei lá Sai no Facebook lá uma hora Aí deu tempo do pessoal ver o vídeo, né? E tal Dá o joinha E aí chega... Não pode esquecer do joinha, não É, não pode esquecer do joinha, não Aí, olha só Aí o pessoal vai e entra, né? Imagina assim, tipo, uma hora da tarde Todo mundo entrando O pessoal começa a invadir lá o servidor E aí todo mundo vem pra casa, né? Eu fico imaginando um monte de pelado com machado na mão Se matando pra tentar chegar aqui, né? Vai ter um monte de pelado aqui Só com as machadas aqui, velho Sim, um monte de pelado Ô, peraí Machado toca pedra Vai dar nem start Agora que eu tô pensando Peraí, Jean Falaram que realmente é possível Você quebrar uma parede com machado Parede com machado? Sim Ah, eu não sei não, Cris Sim, falaram que é possível Eu não sei se nesse servidor aqui Vai dar, né? Não sei o que você fez aí Mas falaram que dá Agora eu tô pensando E se os caras fizerem lá 48 pessoas se unirem Pra começar a machadar uma parede só? Sim, vai ficar lá Tec, 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 tec Aí os caras passam rapidinho Que nem cupim Não precisa nem de ser quatro Vocês são cupinhos, bicho, velho Pois é, cara Eu acabei dando uma possibilidade Mas eu espero que todos vocês se matem bastante E não fiquem só nessa Ah, não, vamos se unir Vamos pegar o que é sacanagem, velho Sim, velho, é sacanagem É pela, velho É judiação É pela ação, velho Assim não, velho Fico triste assim Olha lá, já ficou triste Eu tô chorando lá A gente vai ter que Pô, se isso acontecer A gente vai ter que mudar até de nome, né? Sim, mudar de nome toda hora Sim, mudar de nome toda hora Tipo, logo, muda de nome Sim, ô mano, não sou o Cris não Não, não, eu não Tô maluco Porque a gente se une no meio da galera Cadê eles? Cadê esses vagabundos? Cadê eles? Cadê esses vagabundos? Então, tem essa possibilidade também Você pode estar se unindo A gente Em vez de ser um outro inscrito, hein? Toma cuidado Tem alguma coisa na canta que eu vi lá, Cris? Oi, o quê? Eu vi que vai ter gente lá que vai defender Sério? Você viu isso? Sim, eu vi gente lá falando que Se vier alguém perto da nossa casa vai sentar tiro Duvido, cara Eu não acredito Sério? Você viu esses comentários? Não falou com essas palavras Não lembro qual foi a palavra exata Pô, isso é interessante, né? É um pessoal aqui pra defender a casa E aí é um pessoal pra atacar Legal, eu gostei da ideia Quem sabe depois a gente invente algum teco aí Pra fazer um negócio desses aí Bom, cadê vocês, gente? Eu tô precisando de madeira, Cris Tá acabando Cadê a Azual? Eu tenho mais um pouquinho aqui Madeira eu tenho Quantos que precisa? Tem como contar aí ou ainda é muito? Eu tenho um pack aqui de madeira pra te emprestar Quer? Madeira boa ou da... Eu tenho plank normal Quanto você tem de plank? 97 Calma aí, deixa eu ver quantos que eu vou gastar aqui Eu vou gastar 80 pra fazer 20 parede Peraí, mas você já fez o... Vai fazer as portas aqui? As portas não? Eu não sei se eu... Eu não sei se eu coloco a porta dos dois lados Ah Se eu coloco, tipo, uma aí e outra aqui na frente Você falou que ia botar? Agora põe Hum... É que vai gastar mais metão, né? É, mas pô, vai Eu vou colocar Vem aqui, Cris Faz aqui o negócio da porta, então Por que você tá andando devagar? Olha ali as mãos Tô encratando Fazer o que que você quer? É... Wood Doorway Faz quatro Tá de quatro Deixa eu ver aqui Quanto de metal eu já tenho E tá enchendo o negócio aqui, velho Eu tenho que tirar a estreca aqui pra fora Quantas? Quatro? Sim, quatro Pam, 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 pam Ó, tem uma escadinha aqui Então tá Pô, mas vai ser Eu acho que vai ser divertido Eu acho que a maioria vai respeitar, né? Até porque, né, galera Pô, se o pessoal, a maioria ficar zoando Acabou Não dá pra deixar Zoou, acabou, meu irmão Não dá pra chorar Por causa de uns, meu irmão Se os caras começarem a zoar, já mata, tá ligado? Tipo, o cara começar a fazer spam no chat Vai lá e mata ele Sim Começar a fazer spam no VoIP Vai lá e mata ele É, mata ele Tipo, se tiver spam no VoIP Esquece A gente não vai nem apertar a play, tá ligado? Porque quem tá assistindo, né? Quer Não quer zoar Imagina, cara O negócio lá Então os microfones querem assim, velho Senão a gente vai ter que entrar, tipo Sei lá, cinco e meia da manhã Cinco e meia da manhã Quatro e meia Agora você avisou que vai estar todo mundo jogando só cinco e meia da manhã Quatro e meia da manhã Ah, mas aí a gente pode juntar às cinco e meia também A gente pode estar às três e meia É? Vai ter que camperar 24 horas aqui Aí a gente vem aqui e ainda muda o servidor E põe pra ficar o corpinho lá Vai ficar o corpinho aqui, Marcelo Se não dormir a gente mata vocês É sacanagem, né? Bom, então tá Eu vou lá pro segundo andar Botar mais umas paredinhas Vou fechar aqui, né? Porque vai que já Que já acharam o servidor aí, ó Já tem gente aqui Ai, que vagabundo Fechei Na cara Na cara Deixa eu ver aqui Vou subir Eu fiz uma porta aqui, Cris Uma porta? Põe aí Deixa eu ver se tem lugar aí em cima Precisa colocar ela E no último? No último? Você tem escada aí? Eu tenho duas escadas aqui Então coloca aí no meio Deixa eu sair de perto É... Pode ser assim mesmo? Coloca com a ponta aqui, ó Onde que eu tô Tá Isso Ok Aí eu acho que essa altura Tá bom, não tá? É, tá bom Vou fazer mais alto Hum... Acho que tá bom, sim É, uma casa humilde, né? Uma casa humilde Porque a graça aqui Não é fazer uma casa Que a gente falou, né? Não é fazer uma casa Que ninguém... E aqui vai ser chão aqui? Sim, vai ser chão Mas esse aqui a gente coloca depois Tá A gente tem que ver O que vai fazer certinho aqui ainda Beleza Então é... Então a graça não é A gente fazer um negócio É... Pô, se a graça fosse impossível O que a gente faria? Aí pegava lá Os negócios de admin lá Aí fazia uma casa de metal Gigantesca Que vocês nunca... Tipo, levar um ano Pra tentar entrar na casa Aí saia Pô, mas não é isso Que a gente quer fazer, entendeu? Aí não fica divertido Mas uma casa que flutua Será que dá? Uma casa que flutua Sei lá Sim Só o airdrop lá Que quebra o treco Sim Põe... A gente pode... Colocaria a casa lá em cima De um morro aqui, por exemplo Que não dá nem pra subir Sim Pronto Alguma coisa assim Ficar só olhando de baixo lá Lá de cima, né? É, galera, beleza Mas aí não tem graça, né? O que vai ser divertido É vocês entrarem Matarem a gente Defenderem a gente Quebrarem a casa Consertarem a casa Sei lá, velho Tipo É que seja Espontâneo, né? Não pode ficar Aquela coisa zoada Tipo Ou então Uma coisa que Vocês vão entrar aqui Pra gente judiar de vocês Não Saiu uma sacanagem Que você pega um servidor Aí você lá É admin pra ficar zoando Com a galera Tipo aí Abusando lá do treco É, ficar abusando Não Então É Sacanagem A gente já tá tendo uns diazinhos Na frente Que é pra poder fazer Pra poder trocar uma ideia com vocês Explicando já E preparando Como é que vai ser o negócio É, então eu espero que Eu espero que todo mundo Possa se divertir E seja uma experiência bacana Aí pra vocês E pra gente também Jean Então aqui no último No último andar Onde já tem pilar Hum Vai botar parede? Não Aí eu acho que vai colocar O negócio da porta Todo? Tudo porta? É, não sei se tudo Pelo menos Coloca Hum O do meio só de porta Do meio dos quatro lados Do meio? Sim Ah, então põe tudo porta Vai tudo porta? Será? Fica difícil, velho Lá embaixo Lá boa galera Só esperando a mesma porta Nossa, velho Fica imaginando essa cena Será que a gente vai conseguir Gravar um pedaço disso? Tipo, 40 caras vindo correndo assim Ia ser legal, né? Nossa, ia ser legal Uma cena dessa 40 caras correndo Ah Pega, pega Os vagabundos Pega É, não é lá no meio deles Tenta pegar Ah, a gente também Sei Vai lá e vai da casa deles Vai lá e vai da casa deles Isso, quebra A gente pode trocar lá Você está bem Não esqueça disso Então Venha com o espírito De jogar e se divertir E não fazer sacanagem Porque aí Você se diverte A gente também se diverte Continua aí Esse Projeto aí Ver se vai ser bacana Eu espero que sim A maioria É um pessoal que Entende A gente pede umas coisas O pessoal faz Então Acho que vai ser bem legal aí Então é isso, galera Esse foi o terceiro dia Não se esqueça De deixar aí o seu gostei E está cada vez mais Se aproximando A gente se vê aí também No quarto episódio No quarto dia E até mais Falou Tchau 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 Tchau